O que chegou hoje, eu encomendei a base Pro Longwear da MAC, porque eu já tinha experimentado na loja, mas eu nunca tive uma minha pra poder resenhar, fazer post e tal. Normalmente sou a NC42 da MAC, por exemplo, na Studio Fix, mas já tinham me avisado que no caso da Pro Longwear as cores são mais escuras. Então eu encomendei a NC40 e acho que vai ficar direitinho. Bom, em breve, né, testo, faço post e tiro várias fotos pra mostrar pra vocês. Olá! Ando meio sumida do Snap, né, eu sei, desculpa aí. Mas eu voltei e hoje eu estou testando alguns produtinhos, incluindo essa base aqui de Make B, a base Cushion, que várias pessoas pediram pra eu experimentar e fazer resenha. Minha primeira impressão é que, né, deu um acabamento bem legal, tô curtindo minha pele, nem tô usando filtro no Snap hoje. O estojo tem essa esponja onde fica embebida a base e pra aplicar eu usei essa esponja aqui que acompanha o produto. Comecei tentando usar a base com pincel, mas eu achei mais rápido usar, né, a esponjinha que já vem no estojo. Mas dá pra aplicar com pincel, dá pra... Enfim, e a vantagem que eu vi até agora nela, bom, assim, tirando, né, textura, acabamento e tal, a função dela tá nesse estojo com a esponja, o que eu achei diferente, é controlar a quantidade de produto que tu usa por vez, porque às vezes com base líquida, se a embalagem for com pump e tal, às vezes tu acaba usando ou saindo mais do que tu tinha vontade de usar. Mas é isso, agora eu estou me preparando pra ir visitar meus pais, eu vou almoçar com eles nesse sábado. E hoje eu também tô testando o delineador líquido preto da Becca Bright com a Arela Makeup. O delito do dia chiquérrimo, vindo diretamente de Paris, última tendência, legging preta, camisa cinza furada, uuuh! Eu também tô usando essa bolsa muito bonitinha de emoji da Mimes Bags e a espadrilha da Anacap, que eu adoro, que é super coloridinha e mega confortável. Oi, meus irmãs! Ai, que alegria, que alegria, que lindo! Olha a felicidade nesse rabo, ai, que felicidade. Meu Deus! Gente, eu tenho que botar a coleira pra passear. Vamos botar a coleira? Chegou hoje, é mais um teste do Midnight Recovery Concentrate, quer dizer, a nossa versão com óleos essenciais de várias flores e coisinhas maravilhosas. Pensava muito de um óleo da Kiehl's e aí a mãe tá tentando, né, fazer uma coisa parecida. Não exatamente igual, mas assim, parecido com o mesmo objetivo de ser um óleo bem hidratante, que não fique gorduroso ou peguento na pele. É pra usar à noite, né, daquela hidratação básica noturna. Me deu esse spray aqui com panthenol, que é pra cabelo e corpo. Então, eu vou começar a experimentar essa semana. Esse aqui é o primeiro teste. A permesa de hoje é esse sorvete de doce de beijo da Cervelândia, que é muito bom! Essa é umas nove da noite, olha, a base do Boticário tá bem digna, não transferiu muito ao longo do dia. O delineador da Becca tá literalmente intacto. Aproveitar que a maquiagem tá tão boa, eu vou fazer umas fotinhos de batom pra post de amostrinha. Eu tenho montes e montes aqui pra fazer foto. Que lindo esse batom escurão! Esse aqui é o muito ousada da coleção da Becca Bright com a Arela Makeup. Ele não pegou muito bem aqui, rar. Mas eu tô aqui pra parte de dentro do lobby, sabe? Às vezes acontece isso com batom, mas a cor é muito bonita. Agora, né, vou usar, vou jantar, vamos ver se resiste. Pessoal, é assim que eu faço as fotos pro blog agora. Então, tem aqui o tripé no meio com a câmera. Aí tem umas luzes bem fortes aqui, outras luzes bem fortes aqui. E é um calor. O calor não é de Deus, é um horror. Bom dia, bom domingo. Tô aqui atrasada pra ir pra vó, já são uma e meia. E até tarde ontem, fazendo foto, até fiz vídeo. Depois comecei a editar o vídeo e ainda não terminei. Um vídeo sobre como eu demaquilo meu rosto e os produtos que eu gosto de usar depois na pele, hidratante e tal. Ó que coisa linda isso aqui. Vou lá pra vó, tomara que ainda tenha comida. Quem é que eu tô querendo enganar? Sempre tem comida na vó, né? O delito é o mesmo de ontem, exatamente a mesma coisa, porque estamos sem tempo de pensar em coisas melhores pra usar hoje. Hoje tem muitas frutas, me dei mal. Mas pelo menos tem um sorvete aqui pra salvar. Olha, os fegos estão num praça do chique hoje. Vem chegando o verão, e dá no coração. A magia toda Coisas da vida Hoje eu quero te ter Toda se ardendo só pra mim Poder te seduzir É isso que acontece quando o editor de vídeo trava e aí tu fica aqui, dez minutos esperando o computador pensar. A magia colorida São coisas da vida O editor de vídeo funcionar que é bom ou nada. Terminei de editar o vídeo e agora pra me recompensar por este trabalho no domingo, neste dia que foi feito para o descanso, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um lanchinho com esses biscoitos de polvilho lindos, maravilhosos, super crocantes e levinhos. E além disso, vou rever a sexta temporada de RuPaul's Drag Race, porque tem a Adore e também tem a Bianca The Real, que eu adoro. Não, 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 não. Não, não, não. Tchau.